A CIDADE NO BRASIL 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 O ITEM 2027 Foi aprovado com os votos contrários do vereador do BNDP A CIDADE NO BRASIL 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 Isso Tudo isso aqui trata-se da lei 2419 de 2007 Aquela lei que regularizou as obras até 150 metros quadrados E está dando a oportunidade novamente de ser regularizadas essas obras no nosso município Acerto Em discussão Obrigado O governo que quer discutir emenda está em votação Os favoráveis para as questões são do seu manifesto Aprovado Agora o projeto de lei número 135 de 2013 está em discussão Senhor presidente Eu gostaria até Aqui no artigo 3º Onde fica revogado o artigo 6º capítulo Vem como seus incisos para a lei da 2419 Dizemos que A alteração ali Onde até evoluiu ali o artigo 6º Os locais de reuniões com as capacidades de lotação Superou as 100 pessoas e as demais edificações Exceto as de uso residencial Como altura superior a 9 metros Ou pavimento com lotação superior a 100 pessoas Deverão apresentar por ocasião do pedido de regularização Conforme o caso O alvará de funcionamento de local de reunião Ou o auto de verificação de segurança Auto de verificação de segurança A VES Ou a certificado de manutenção de assistência de segurança Para o uso de área total edificada considerada Estão aqui Eu acho que nessa alteração da lei Continua, vereador Eu acho que a minha leitura aqui Eu falei Sobre até segurança Onde o sistema de segurança está sendo revogado E não está sendo suprimido nos itens que foram citados Estão revogando Desde o artigo 6º Até as suas letras Onde ainda O inciso 3º Mais uma vez Ele vem de encontro A decorrida do prazo estabelecido No parágrafo 2º A sua comprovação do atendimento A exigência de segurança A carreterá A carreterá No Indiferimento do pedido de regularização Da operação das funções previstas Na legislação de segurança No uso de certificação Vigou Eu acho que está tirando alguma coisa Não sei se a comissão de obra Ela deu um Eu acho que essa comissão de obra Ela Pegou bem nessa parte Das identificações Eu acho que O fato da segurança ali Nesse inciso Ela teria que permanecer Não só No inciso 3º Como no inciso 4º Quando se tratar de edificações Que possuem Tantes de armazenamento De produtos químicos Inflamados Exclusivos nos estádios Nos estádios sólidos Líquidos e gasosos Então ainda fere Alguns pontos graves Que a gente não pode Simplesmente tirar esse inciso Desta lei Senhor presidente Eu estou Pode falar Pode falar Pode falar Isso assim Não é complicado Isso aqui é uma lei Que nós estamos aprovando Nesta casa As edificações É onde mexe um pouco De segurança De nós ter assim A grande combinação De pessoas E estão se abanindo Um pouquinho assim A parte de segurança E onde realmente A segurança Que tem que fiscalizar Ali é como aconteceu Em Porto Alegre Depois não adianta mais Nós discutir Que naquele condomínio Uma sala de reunião Com 100 pessoas Não estava dentro do processo Eu acho que essa casa A comissão Não sei analisar É muito artigo Além do artigo Todas as suas letras É complicado Algumas delas aqui Eu sugiro que essa casa Faça uma emenda novamente E que coloque de volta Esse inciso O inciso terceiro O quarto E aqui parte Do parágrafo sexto Onde mexe muito Com a nossa segurança Teria que ser realmente Revisto Descutido Com mais vereadores Não só a comissão Para que a gente sentasse Por isso eu gostaria Senhor presidente Até dentro desse aí Ainda vou mostrar Mais aqui Ainda Senhor presidente Ainda no Na letra B Na letra B Do artigo 5º Onde diz aqui Alinhada a letra B Do artigo 5º Alinhada aqui Destinada O uso comercial Do uso misto Acentuada Aquelas com uso Da indústria Industrial Ou para depósitos De comércio De produtos perigosos Aqui ainda Mais uma vez Ela vai estar Permitindo Senhor presidente Que vai Facilitar Com essas empresas Que a gente Vem combatendo De produtos Químicos De produtos perigosos Talvez até um posto De gasolina Um lugar onde não deve E outro tipo De produtos E que teria que estar Ainda nesse artigo 9º Na letra B De acordo Com o seu O seu alinhamento No uso permitido Teria que constar Ali Veradonino Que são dois Veradonino Veradonino Dá licença Um momentinho Senhor presidente Depois eu Estava em discussão Aí depois você Tinha Nós não estamos discutindo A emenda Não é A emenda Já foi Eu acho Que a comissão A comissão Deveria Descentrar Com mais vereadores A gente se Prontifica Eu participei Com o vereador Vivo Na reunião Lá com Esses detalhes Eu não recebi Depois Do que foi Eu faço parte Da comissão Com o vereador Nessa área Nesse projeto Em si De regularização Dos imóveis Das edificações Irregulares Até Aumentar Uma data De 2005 Para 2011 Estendendo O prazo Até 2015 Vários Víticos Aqui Eu tenho que Eu vou ter Ok 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 Eu fui Eu sou favorável Mas algum deles Aqui Senhor presidente Eu acho Que essa bancada A bancada Do PMDB Eu acho Que os demais Partidos Tem que sentar Eu gostaria De solicitar Fazer um pedido De vista Dentro desse projeto De acordo Com esse item O artigo 6º E também O inciso O inciso A letra B Do artigo 9º Teria que ser Senhor presidente Teria que ser Até pra gente Discutir mais Eu me prontifico Em abancada Do PMDB Senhor presidente Seria isso Presidente O vereador O domingo Já pediu vista Pois é Mas eu só queria Uma questão de ordem Pra dizer O excelente O seguinte Quando há Um questionamento De forma Bastante Intensa Como fez o vereador Nino Eu acho Que a gente Tem que atender O pedido Essa é a minha Opinião Eu acho Que nós Não devemos Encaminhar a votação Se o projeto Não é de urgência Há que se atender O pedido de vista São 15 dias Vamos estudar melhor Eu acho Que o vereador Nino Aqui não se trata De oposição A situação Nós precisamos Votar o projeto Quando tivermos Todos esclarecidos Então eu acho Que a nossa bancada Deveria concorrar Com o pedido de vista O pedido de vista O vereador João Diniz Dizemos Está em votação Os favoráveis Para a nossa Constituição Os contrários Para a nossa Constituição Os contrários A nossa Aprovar O pedido de vista Seu presidente Faz dois anos Nós temos a lei Do Simples Dentro das comissões Para que nesse dia Que a gente vai discutir Que a gente vai discutir Que logo em seguida Também a gente já se reúna Para fazer os pareceres Dos outros projetos Que a gente não se reuniu Ainda nesse meio de agosto Eu pediria pedir Encarecidamente Aos presidentes Que De comissões E também que a gente Já decida O mais rápido possível O pedido de vista O vereador Nino Que discuta Que eu acho Que é coisa simples Também de resolver Já que fala em segurança Acho que não tem Muitos que discutir Tem que se acatar Então Essa é a minha sugestão Obrigado Depois é só As comissões se reunirem E discutir o projeto Pode ser até amanhã Na pátria da tarde Do horário da reunião Com o Odeu Após a reunião Projeto de lei Nº 60 de 2013 Autor Vereador Wilson Roberto Alves Declado de tirado público Ao Conselho Comunitar De segurança De fazenda Em Sorocaba Município de Iguaçu E da outra presidência Em discussão Não havendo o que Queira discutir Em votação Favorável Com as questões Quando está se manifesto É aprovado Projeto de lei Nº 53 de 2013 Autor Vereador Marconi Quir Dispõe sobre A regulamentação Do atendimento Prioritário Ao idoso No município De Iguaçu E da outra providência Em discussão Não havendo o que Queira discutir Vereador Desculpe Vereador Marconi Presidente Só para salientar Meus nobres colegas Na verdade já existe O Estatuto do Idoso Que regulamenta O atendimento prioritário Ao idoso A partir de 60 anos de idade Mas o nosso O nosso A nossa lei orgânica No seu artigo 35 Ela diz Cabe à Câmara Ou a Constituição do Prefeito Dispor sobre todas as matérias De competência do município E especialmente Legislar sobre Assuntos de interesse local Inclusive Suplementando A legislação federal E estadual Eu entrei com esse Projeto de lei Para que a gente Regulamente Realmente Esse atendimento Prioritário ao idoso Aqui em nosso município Há já vista O grande número De reclamações Que a gente tem Dos idosos Inclusive nessa casa O vereador Mané Que outro dia Já fez Uma reclamação Aqui E com razão E eu acho Que a gente tem Que priorizar O atendimento Ao idoso Eles já contribuíram Muito Para o agradecimento Do nosso município E do nosso país Temos que realmente Priorizar o atendimento A eles Então Para todos os vereadores Que votem Favorável a esse projeto E que logo Que é sancionado Pelo prefeito E que o prefeito Faça uma Coloque Ele Em todos os órgãos Municipais de saúde Para que realmente Isso seja Obedecido E o idoso Seja atendido Preferencialmente Muito obrigado Em discussão Vereador Rio Sr. Presidente Eu queria pedir Também Na vossa excelência Que Após a aprovação De cada projeto Da grandeza Desse projeto Que é para avisar O vereador Autorito o projeto Que é uma excelente Iniciativa Mas dizer Que todos os projetos Que foram aprovados Tanto do executivo Quanto do legislativo Que após O retorno De sancionados Que encaminhasse A todas as secretarias Porque tem projeto De lei nosso Que nós já aprovamos No ano passado Nessa casa Aprovamos em 2010 2011 Que tem secretário Que ainda não tem conhecimento Eu vou citar um exemplo Meu de minha autoria Que é A identificação Das áreas da PP E a área verde E a área E a área E a área De prevenção permanente Que todo empreendedor Ele tem que colocar Dentro das asas da PP Ele tem que cercar Colocar para a identificação Para que a comunidade E nós também Como vereador Ao passarmos Na frente De cada empreendimento Sabemos onde é Que é a área Estacional Onde é que é a área Verde Para poder realmente Escalizar e controlar Então eu queria pedir A vossa excelência Que assim que volte Com já a referenda Do prefeito No sancionar a lei Que encaminhe A todas as secretarias Muito obrigado E parabéns O Marconi Pelo excelente processo Eu vou atender O pedido de vossa excelência Mas eu No meu ponto de vista Isto é Quando a gente aqui Aprova um projeto Ele imediatamente No conto Aprova em segunda votação Digo até Que ele me deve No outro dia Ele vai para a prefeitura O prefeito sancionar E para mim Isso era Atribuições Da própria secretaria Da prefeitura Encaminhar Para as próprias Para as suas próprias secretarias E também Já está no site Da prefeitura Todas as leis Aprovadas pelo executivo Eu acho Que o secretário também Que quisesse olhar Um pouquinho A lei aprovada Se existe E tem nada a lei Ele entrasse no site Da prefeitura Ou pedisse a sua secretária Que ela assim o fazia Bem como encaminhar Para todos os órgãos Como Celeste Kazan Hoje também Existe muita reclamação De quando aqui Nós aprovamos Uma rua Com denominação De nome principalmente Kazan Celeste Correio Isso não tem formado Eles ligam para a caveira Às vezes Para ver se existe Realmente a rua Então isso aí Foi uma atribuição E sim Da secretaria Da prefeitura Mas vou atender O vosso pedido Concede Uma palavrinha Em questão de ordem Presidente Eu quero dizer Que todo mundo Tem razão Tanto o vereador Rilson Em fazer a observação Com vossa excelência Em fazer o registro Há um provérbio Que diz Que a lei Não protege Os que dormem Então E a constituição Nos diz E nos Obrigam a cumpri-la De que ninguém Pode declarar O desconhecimento A lei Então A partir do momento Que se aprova Uma lei Ela é sancionada E é publicada Nós temos Todos os bigossuentes Têm a obrigação De saber Da existência dela Mais ainda Os gestores públicos Porque também Fico decepcionado Quando eu vejo Um secretário Um servidor Dizer que não sabia Que tal lei existia Isso é decepcionante Isso é decepcionante Então Vossa excelência tem razão Mas o verdadeiro Isso também tem Então acho que a gente Tem que tentar fazer Um esforço No sentido de fazer Com que as leis Estejam acessíveis E disponíveis Ainda com maior Clareza Para todos os gestores públicos Obrigado Continua a discussão Não havendo Já votamos Já aprovamos Não havendo Aqueles pistos Está em votação A favor Acho que não são Estão Comutação De festa Aprovado Não havendo Mais matéria Sendo liberado No ar do dia Alguns dos vereadores Querem fazer O que faz Vereador João Domingos Primeiro quero agradecer O líder do governo E solicitar Que os vereadores Do governo Realmente acatassem O pedido de vista Tanto é Que da grande importância Que é Esse projeto de lei Com certeza A bancada do PMDB Vai estar junto Vamos discutir junto E se tiver que fazer Alguma mudança Com certeza Vamos fazer Porque depois de votar Depois não adianta Para o juiz lá Dizer que a coisa Pegou fogo Do que passou Para essa casa Seria essa A minha explicação Especial Em agradecimento Ao governista Eu queria também Parabenizar O projeto Do vereador Marconi Parabéns Já é parceiro Desde os inícios Dos tempos Mas Às vezes Tem que ser colocado Em prática Parabéns Pelo grande projeto Também Parabenizar O Fernando Pela iniciativa Na praça De Bigo Sul Das pessoas Aparecidas Esteja feito Florianópolis E tem tido Um resultado Surpreendente Parabéns Para a iniciativa Aproveito e agradecer A todos os vereadores Que me sinto muito Muito contente E feliz Em fazer parte Dessa casa Pelo apoio Que os senhores Deram aí Nessa situação Que eu pedi Obrigado Mais nenhum Quer fazer os aplausos Então não havendo Mais vereador Que queira fazer Os da palavra Eu só queria Comunizar Aos vereadores Que Aqueles que Desejam Fazer o quadro Da câmara Dos vereadores Que compareçam No cine Foto Simone Está faltando Alguns vereadores Lá Para nós Podermos Concretizar O quadro Mas colher Aquelas fotos Que Vossas Excelências Querem ficar De recordação Mas também Que mostrem A foto Que vai ser Feita o quadro Do nosso lado Não Não é pouca coisa É uma estariazinha Pelo que já foi Pago por nós Aqui em outras Legislaturas Eu acho Que isso aí É de graça Hã? Já tem o quadro O principal Que a casa Vai se responsabilizar É Então Aos vereadores E dizer que Quando dá chegada Do plano diretor Aqui Que o vereador Depois você discute Tem um dia Assim Quando o plano diretor Chegou aqui Nesta casa Era 18 E 37 Tá E aí Como o vereador Recebeu pelo iPhone Não recebi Por ela Manda a secretária Da Câmara Entendeu? Então Como já falei No início Nós vamos Ter tempo Para estudar O plano diretor Não vamos Cometer erros Como já foi Cometido No ano passado Em algumas áreas Aqui gente Porque como já Falou o vereador Maneca Não adianta Nós provarmos O plano diretor Para trazer Só o prédio Para Viguaçu Não trazemos Escola Não trazemos A crédito Não trazemos Empresas Não trazemos Nada Nós temos Que fazer Provar um plano diretor Com consciência Não só Para aprovar Plano diretor Para Como é que é? A atingir A ou B Para favorecer A ou B Temos que fazer Um plano diretor Para favorecer O município De Viguaçu Então nós temos Nós temos que dar Vereador Então Só que eu digo Vamos ter Vamos ter tempo Vamos ter tempo Para colocar Porque nós Eu Eu digo Para vossa excelência Porque nós temos Que estudar Bem o plano diretor Gente Porque o futuro Da cidade Está na passagem Já por esse plano diretor Futuramente vai ser Mecido? Vai Vai ter que ser Mas nós temos Que prestar bem atenção E chega E chega E nós Temos taxado Para fazer um plano diretor Meio errado No passado Né? Então os apes Vossa excelência Vossa excelência Nós temos tempo Para estudar Não adianta dizer Que vamos aprovar Em regime de urgência Ou toque de caixa Que isso ainda vai acontecer Eu proponho até Nós contadarmos uma pessoa Para que nos oriente Melhor nesse plano diretor Só isso Que eu tinha A dizer Para vossas excelências Matéria Seja liberada Dia 28 de 2013 Projeto de lei Número 53 de 2013 Do Legislativo Em segunda votação E projeto de lei Número 35 de 2013 Do Executivo Em segunda votação Eu quero agradecer A presença de todos Agradecer a vereadores Convocados para a próxima Sessão Dia 28 de 2013 Às 18h Obrigado E boa noite a todos Amanhã às 14h30 Reunião com Não Com a comissão Do plano diretor Aqui nesta casa